Muitas reportagens te mostram as desgraças causadas pelo álcool Milhares de famílias destruídas pelo álcool Discussões, acidentes fatais, essas são as características do álcool Mas o álcool tá aí, livremente, disponível em qualquer balcão de esquina a esquina Ah, o álcool também não tem preconceito não Ele tem pra preto, tem pra branco, tem pra amarelo e até pra criança em devidos lugares Não, nem venho falar groselhas do verdinho, jão Sem blá blá blá, papo de Zé Povinho Vão se orientar, saber dos benefícios Quem sabe um dia eu deixe debater comigo Melhor dar um traga, eu confesso, esse papo me deixa nervoso Rumei, relaxei toda hora, pronto pra outro Só quem me conhece que sabe, o bem que o verde faz Fogo na Babilônia, insônia não tenho mais Se a fome foge, eu fumo que ela volta Eu como de verdade na marola Ansiedade, chego, acendo a ponta Rapidão esqueci, e quando vi, chego a responsa Nem venho falar groselhas do verdinho Sem blá blá blá, papo de Zé Povinho Se orientar, saber dos benefícios Quem sabe um dia eu deixe debater comigo Não, nem venho falar groselhas do verdinho, jão Sem blá blá blá, papo de Zé Povinho Vão se orientar, saber dos benefícios Quem sabe um dia eu deixe debater comigo Debater comigo Debater comigo Debater comigo Abra com a Babilônia Descubriu 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 Descubriu